Em uma pesquisa, 30% dos homens consultados e 48 mulheres disseram ser favoráveis a certo projeto municipal. Legal. Se no total foram consultadas 410 pessoas e desse total 299 são contra o projeto, o número de mulheres que foram consultadas nessa pesquisa foi. Então, vamos lá, família. Técnica da ramificação. Técnica da ramificação. Por quê? Eu tenho pessoas favoráveis e eu tenho pessoas contra o projeto. Então, eu preciso separar esse probleminha em casos para facilitar a análise. A técnica da ramificação dá uma organizada no problema. A ideia é essa, porque você consegue separar as informações. Legal? Então, vamos lá. Total de pessoas. Está aqui. 410 pessoas. Então, esse é o total de pessoas. Beleza. Dessas 410 pessoas, vou separar aqui em casos. Temos pessoas favoráveis ao projeto e temos pessoas contra o projeto. Então, vamos lá. Está aqui. Ele fala que 299 pessoas são contra o projeto. Legal. Se 299 tem 410 pessoas. Tranquilão, vem comigo. Só estou te dando aqui o néctar. Vem comigo. É só raciocinar. Vamos lá. 410 pessoas. 410 pessoas. 299 são contras. Então, quantas pessoas foram a favor? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Quantas pessoas foram a favor? Vamos lá. Vamos lá, família. Vamos lá. E aí, vamos lá. Quem dorme sonha, pô. Vamos lá. Cuxilou, cachimbucai. É juntos. Juntos conseguiremos. 111. Não é isso? Não é isso? Então, como é que eu cheguei nesses 111? 410 menos 299. Isso aí vai dar 111. Beleza. Aí, vamos lá. Lá no início do probleminha, eu preciso método de 50. Eu tenho que focar nos números. Eu vou me basear nos números que o probleminha está me fornecendo. Estamos estudando matemática. Então, matemática tem que ter número. Então, vamos lá. Olha o que ele fala aqui no início da questão. A gente está voltando com a questão. Ele diz o seguinte, que 30% dos homens consultados e 48 mulheres disseram ser favoráveis ao projeto. Então, olha que lindo. Desses 111, nós temos aqui mulheres e homens. Sim ou não? Então, desses 111, nós temos 48 mulheres. Está aqui. O probleminha forneceu essa informação. Pô, se 111, 48 são mulheres, qual é a quantidade de homens? Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, 111 pessoas foram favoráveis. Beleza. Ele fala lá na questão que 48 mulheres são favoráveis. Então, de 111, eu já sei que 48 são mulheres. Pergunto. Qual é a quantidade de homens? Coloca aí para mim no bate-papo. Estou indo passo a passo com você. Vamos lá. Olha aí. Qual é a quantidade de homens? Ah, Marcão, vou pegar 30% do total. Vou pegar 30% de... Cara, não precisa. É só você diminuir. Você vai diminuir ali. Você vai diminuir. 111 menos 48. Isso aí vai dar quanto? 63. Então, 63 homens são favoráveis ao projeto. Nessa conclusão que nós chegamos... Opa, chabum aqui na caneta. 63 homens são favoráveis ao projeto. Só que isso corresponde a 30% dos homens consultados. Aí, um abraço. Aí, um abraço. Por quê? Porque 30% dos homens consultados corresponde a quanto? A 63. 100% corresponde a quanto? A X. Fazendo essa regrinha de 3, eu encontro o total de homens consultados. E se eu sei o total de homens, consequentemente, eu sei o total de mulheres. Por quê? Foram 410 pessoas consultadas. Então, se eu sei o total de homens, consequentemente, eu sei o total de mulheres. E assim a gente mata a questão. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou cruzar. Porcentagem, eu vou cruzar. 30X vai ser igual a 6300. Facão no zero. Pou, pou. 3X é igual a 630. X vai ser igual a 630 dividido por 3. Cortou ali, deixa eu sair. 3X vai ser igual a 210. Só que, vamos lá. O que significa esse 210? 210 significa o total de homens. Só que ele falou que entrevistou 410 pessoas. Então, para saber o número de mulheres que foram consultadas, é só eu pegar o total, que é 410, e diminuir de 210, que é o total de homens. 410, menos 210, vai dar quanto? 200. Então, quantas mulheres foram consultadas? 200. Então, olhando ali, o nosso gabarito, resposta letra A. 2X vai ser igual a 630. 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 3X vai ser igual a 630. 3X vai ser igual a 630.